Desde o último domingo, equipes da Polícia Civil e técnicos da Eletrobras percorrem as cidades de Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Canto do Buriti e Alvorada do Gurgueia. Nesta etapa da operação, até agora foram presas 10 pessoas por furto de energia elétrica. Uma delas foi o secretário de administração da cidade de Alvorada do Gurgueia. Na sede da prefeitura, havia uma ligação irregular. O delegado da Greco, Cleidson Ferreira, da Divisão de Combate à Corrupção, comanda a operação Gurgueia e conversou com a nossa equipe por telefone. Em uma fiscalização na prefeitura de Alvorada do Gurgueia, também foi encontrado um desvio de energia na sede da prefeitura. Um desvio, inclusive, subterrâneo, né? O que dificulta mais o trabalho de fiscalização da Eletrobras e da Polícia. Em Alvorada do Gurgueia, também houve prisão? Houve prisão do secretário de administração. E se identificou como responsável pelo prédio naquele momento, né? Uma vez que ele relatou que o prefeito estava ausente da cidade desde sexta-feira. Em relação ao Alvorada do Gurgueia, o furto foi considerado furto simples. Diante desse fato, havia possibilidade de arbitrar a fiança, que foi arbitrar a fiança no valor de dois salários mínimos. Logo após o pagamento, o secretário de administração foi solto. É a terceira operação do tipo realizada só este ano. As equipes devem permanecer na região do Vale do Gurgueia até sexta-feira. Ocorrendo das duas formas. Abordagens, bem como fiscalizações que já haviam ocorrido pela Eletrobras, né? De consumidores que já haviam praticado condutas anteriores e que reiteraram a prática de desvio de energia. São mais consumidores residenciais ou tem empresas e indústrias também? Não. Está sendo abrangido tudo, né? Não só residências, mas também órgãos públicos, empresas, né? E bem como residências também. O crime de furto de energia, o popular gato, gera 117 milhões de reais de prejuízos por ano para a Eletrobras. Isso quer dizer que 29% da energia comprada pela distribuidora é desviada. Por isso, a Eletrobras intensifica as ações de repressão. E é surpreendente o número de irregularidades. Bem, na operação Porto da Pedra, no município de Luzilândia, fiscalizamos aproximadamente 200 unidades consumidoras e mais de 100 unidades consumidoras estavam com situações irregulares, ou sendo desvio de energia ou fraude na medição, ou a ligação clandestina mesmo foram identificadas nessa operação. Em 2015, a Eletrobras intensifica as ações de repressão. Os responsáveis pelo desvio podem ser presos em flagrante. Além disso, vão ter que pagar pela energia furtada e responder processo criminal. Fazemos o foco, identificar todas essas situações irregulares. A gente abre processo administrativo, no que tange a recuperação do consumo que não foi faturado. Fazemos todo o estudo daquilo que estava sendo deixado de faturar no período. E também nós estamos agora praticando a abertura de boletins de ocorrência e impetrando esses boletins de ocorrência junto ao Ministério Público e juntamente na delegacia para que sejam abertos processos criminais contra essas pessoas que estão praticando esse tipo de procedimentos irregulares. E aí Obrigado.